Você vai ficar agora com o Bom Dia Brasil, hoje apresentado pela Ana Paula Araújo, ao vivo aqui do Estado. E ao longo de toda manhã a gente traz mais informações no RBS TV nas ruas e também no Jornal do Almoço. E aí à tarde tem mais RBS TV nas ruas, o Ajuda Rio Grande e o RBS Notícias, para você ficar bem informado sobre o que acontece no Rio Grande do Sul. A gente encerra com imagens ao vivo de São Leopoldo. Se cuide. Ajuda Rio Grande e o RBS Notícias Ajuda Rio Grande e o RBS Notícias